Ele é farmacêutico e trabalha na área de cosmética e veio com um visto direto do Brasil para a Irlanda. Oi gente do canal, tudo bem? Meu nome é Tânia Storani, eu sou estrategista de carreira internacional e LinkedIn Expert e hoje eu estou conversando com o Ruandro, que é farmacêutico, trabalhou no Brasil por quase 10 anos, agora vai completar 10 anos na área de cosmético e ele veio empregado do Brasil com visto, ele não tem passaporte europeu, pagaram visto para ele e hoje ele vai contar tudo sobre a história dele e dar dicas para quem é da área de farmácia e quer encontrar um emprego aqui na Irlanda. Muito obrigada viu Randa por estar aqui com a gente dividindo sua história, conta tudo, eu adoro essas histórias de sucesso quando vem empregado direto do Brasil para a Irlanda. Foi assim, eu estava trabalhando no Brasil e aí um belo dia eu estava seguindo várias empresas no LinkedIn e um dia uma empresa inglesa que é especializada no nosso mercado de cosméticos, no mercado de bens de consumo e aí eles postaram que estavam assessorando um cliente e eu marquei um amigo meu no LinkedIn. E aí um dia depois a Hunter me mandou um e-mail dizendo, ah eu vi que você marcou um amigo, mas na verdade a gente achou o teu perfil interessante. Vamos conversar? Então foi pelo LinkedIn que você conseguiu o emprego. Foi total. Olha gente como o LinkedIn é poderoso, eu vivo falando. Quando você está interessado em uma carreira internacional, o LinkedIn é primordial. É verdade. E qual que é o seu background, né? Você é formado em quê? Tem experiência em quê? Certificações? Tá, eu sou farmacêutico, eu fiz farmácia no primeiro ano que o curso de farmácia, quem é da área de farmácia vai saber, que é da área generalista, então nós nos formamos tanto para ir para a área hospitalar, bioquímica, quanto para ir para a área industrial, quanto para ir para a área farmacêutica, de fato, farmácia, enfim, no Brasil, né? E eu me formei, depois eu fiz uma especialização em marketing e fiz um módulo dessa especialização nos Estados Unidos em gestão. No final da faculdade eu consegui um estágio numa empresa cosmética no Brasil e foi por onde eu comecei a carreira. Comecei no estágio, depois fiz um treino fora, porque não tinha vaga na época, depois me chamaram para voltar. E fiquei lá por uns quatro anos, daí fui para uma outra empresa também no Brasil, para inaugurar o Boticário. Depois fui para a John C. John's em São Paulo, sempre trabalhando na mesma área, desenvolvimento de produtos, então criando as formulações, criando os produtos. E aí depois o Boticário me convidou para voltar, eu voltei, até o LinkedIn surgiu na minha vida com a vaga aqui na Europa. Que maravilha! Você acha que alguma certificação que você fez, ou o fato de você ter inglês, né, de afluente, influenciou nessa sua transição internacional? O que você acha que mais influenciou para o pessoal que está no Brasil, né, começar a investir nisso também? Eu tenho certeza que o meu LinkedIn sempre foi em inglês, então como você falou, assim, acho que é primordial. Dizer, ah, é 100%, era 100%? Não. Assim, nunca tinha trabalhado fora, apesar de ter trabalhado na John's, que é uma empresa americana, tinha muito contato, mas era no Brasil. E contou bastante a experiência, a experiência que tinha. Mesmo no Brasil? Mesmo no Brasil. Porque tem muita gente, quando vem para cá, fala assim, ah, toda experiência que eu tenho é só no Brasil, então não importa muito. Importa tudo! Eu tenho amigos aqui, que também tinham experiência no Brasil, estão trabalhando aqui, então conta muito sim. E eu acho que, acho, não, tenho certeza, tem que valorizar. Todo o processo sempre foi em inglês, desde o primeiro contato, todas as entrevistas, eu fiz umas três entrevistas por Skype, começou primeiro com o RH, para entender um pouco do perfil, depois com o gestor da vaga, o gestor do gestor, até que veio o convite para vir para cá, para uma entrevista pessoal. E pagaram tudo! Pagaram tudo! Eles sempre pagam! E aí eu vim, fiquei um final de semana e uma segunda-feira, então o final de semana foi bom para conhecer a cidade, eu nunca tinha vindo a Irlanda, e aí a segunda-feira eu passei o dia, falando com várias pessoas, conheci o laboratório, para mim foi importante, porque eu preciso da estrutura do laboratório para poder trabalhar, e eu vi que era uma Disney, assim, tinha muita coisa. Foi assim, no final do dia me fizeram a proposta, eu pedi uma semana, até porque eu queria voltar para o Brasil e conversar com os meus gestores lá, achei que ia ser bacana. Enfim, aí aceitei, comecei o processo de visto, na época mais ou menos um mês e meio, ainda era a época que era todo correio, agora... Agora é tudo online, é maravilhoso. Você entrou pelo Critical Skills, certo? Foi. Viu, gente, o Critical Skills não é só para TI, não, mas também para farmacêuticos. Um mês e meio, nem um mês e meio, acho que uns 30 e poucos dias, eu já recebi a carta, esqueci o nome. Offer letter. É, do governo, né, autorizando a vinda, foi marcar a passagem e começou. Gente, que maravilha, olha isso. A empresa me deu uma agente de relocation para cuidar de moradia, toda a minha documentação, vi isso, não me preocupei com nada. E quanto que foi isso? Só para o pessoal entender quando que você mudou para o Orlando. O processo começou em janeiro do ano de 2016, eu vim para cá em abril de 2016, recebi a proposta, aceitei, e em junho recebi a documentação, a carta, o governo e tal, e aí, para marcar a passagem, foi mais uns 20 dias, porque eu também pedi uns dias, porque eu queria visitar a família que mora longe, eu comecei a trabalhar em julho, então semana que vem é um ano certinho. Olha, um ano, viu? Então não é anos atrás que ele pegou a vaga, foi agora. Foi agora. Tipo assim, há um ano atrás. Vocês também conseguem. É verdade. E diz uma coisa, como que está a área de farmácia e a área de cosméticos aqui na Irlanda? Qual a sua opinião, né? A área de cosméticos aqui na Irlanda, ela é um pouco desafiadora, assim, não tem, uma que não tem muita formação aqui na Irlanda, o que é bom, no meu caso, porque o motivo que a empresa que eu trabalho hoje foi olhar para fora, porque é difícil ter formação aqui, então quem é dessa área e gosta de cosméticos nessa empresa é legal, tem essa cultura de recrutar fora, então é legal. A área de cosméticos, como a empresa que eu trabalho faz parte da associação, dá para ver que ela é pequena aqui na Irlanda. Essa empresa que eu trabalho, ela é sueca, mas o P&D, que é como a gente chama o laboratório, fica aqui. Tem mais ou menos umas 110, 120 pessoas, mas só a área técnica, então é relativamente grande, assim. E a área de farmácia, especificamente, o que os meus amigos me falam do trabalho, os amigos irlandeses, os amigos daqui, eles falam, nossa, você é farmacêutico, é porque é muito comum químico estar nessa área. Fala isso, eles falam, dá um jeito de correr atrás do seu diploma aqui, e é super possível, eu já fui entender, é bem possível, porque a área de farmácia aqui demanda bastante, assim, para trabalhar em farmácia, especificamente. Tem muita empresa procurando farmacêuticos. Só que como que é a parte para tradução de currículo, então? Depende, pois na minha área eu não preciso ter o meu diploma aqui. Sim. Porque não tem aquela responsabilidade como farmacêutico da farmácia ou do hospital. Se for dessa área, vai ter que trazer o diploma para cá, porque tem lá seu processo, não é nada impossível, mas, por exemplo, nessa mesma área, mesmo pelo LinkedIn, ainda recebo muitas vagas. As pessoas vêm atrás, a área industrial farmacêutica aqui na Irlanda é muito livre. Não precisa traduzir diploma, não precisa fazer nada na área industrial. Assim, não tem essa responsabilidade. Sim. Então, às vezes, eu vejo pelo LinkedIn que ele manda, ah, as vagas que estão perto de você, essas coisas, sempre tem. Tem empresas em corte, tem empresas aqui, na grande dano, tem várias indústrias farmacêuticas. Sim, muitas vezes. Se pegar a top 10, acho que umas duas ou três são irredesas, sem contar as que não são, mas que também estão aqui. Sim. O polo farmacêutico é bem aquecido. É, e todas elas dão visto também. Se você for farmacêutico, não quiser ir para a área de farmácia na farmácia, né, ou hospital, você pode simplesmente vir para cá e conseguir uma empresa que pague o visto, ou mesmo que você tenha passaporte europeu, vir para cá e, né, conseguir um emprego aqui na Irlanda. Eu acredito que sim, principalmente se você já tiver uma experiência no Brasil. E aquele tal do Good Manufacturing Practices? É uma certificação bem específica da área de qualidade. Eu acredito que quem é profissional de qualidade é um certificado que ganha pontos, ganha para o processo seletivo. E para quem é da sua área de PND, tem alguma certificação, alguma coisa? Não, assim, tem que se manter muito atualizado. Minha área, a gente desenvolve produtos cosméticos. Então, hoje eu trabalho com os projetos de 2019, 2020, então a gente discute muito o futuro. Então, mais que uma certificação, você precisa estar muito atualizado e frequentar conferências certas, congressos. Ah, isso é network, né? É. E quais perguntas, se você conseguir lembrar, mais ou menos eles fizeram? A HR? É, a HR foi muito focado, assim, que eu me lembro bem. Competência. Incompetência. Mas todo mundo quer saber por quê, né? Por que você quer deixar o Brasil, o país que tem sol, calor, delícia, e vem para a Irlanda que chove. Assim, eu me falava muito isso. E aí, a minha resposta, assim, eu... E era... No positivo. No positivo, em mostrar a motivação, de falar, né, o porquê, assim, de uma forma muito positiva. Eu tenho um amigo que trabalha com o HR aqui, que entrevistou o brasileiro, lá no Brasil, para vir para cá. E eles falam assim, a gente ficou um pouco assustado quando essa resposta era assim, ah, o Brasil está ruim no momento de crise, violência, eu quero sair daqui. Não façam isso, gente, isso é tão ruim, não pode. Porque você dando essa resposta, você se coloca no lugar de imigrante. Agora, quando você dá uma resposta positiva, do jeito, de alguma maneira, do tipo, ah, quero expandir minha carreira internacionalmente, melhorar algum tipo de certificação internacional, e daí estar no país, trabalhar no país, vai me possibilitar fazer isso. Isso não te põe numa posição de imigrante, te põe numa posição de expatriado. E o que é o expatriado? O expatriado é um profissional, né, que foi retirado do país de origem para trabalhar em um outro. Então, tudo relacionado à carreira. E olha essa proposta como oportunidade de aprendizado, pela língua, pela cara técnica, por entender uma outra empresa, uma cultura diferente. Então, foi isso que foi o que me motivou. E deu certo. Ah, muito feliz, né, eu adoro esses casos de sucesso, gente. Assim, o Hitcher pegou bastante essa questão dos motivadores da mudança, acho que eles queriam entender, e pra mim faz sentido, se era uma fuga ou era uma crítica lá, ou era um entendimento que aqui era uma oportunidade. E pra mim nunca foi uma fuga, eu estava num momento bom lá no Brasil. Mas eu falei, não, essa oportunidade eu também quero viver. Então, foi muito assim. E dos meus gestores, de área técnica, foi bastante essa questão de tendência, de entender e falar, por exemplo, na minha área, hoje, a gente discute muito mercado chinês, a empresa que eu trabalho está em 60 mercados, 64 países. Então, essa visão global, de entender a supply chain global, de entender necessidade de consumidores, né, hoje eu desenvolvo o produto pra China, pra Indonésia, pro México, pra Europa. Então, como você coloca todo mundo no mesmo projeto? Esse tipo de coisa. Se fizeram alguma pergunta de casos, né, casos técnicos. E pediram, na verdade, essa apresentação que eu tive que preparar, e que eu apresentei por Skype, depois reforcei quando vim aqui pessoalmente, teve três grandes partes. Teve uma que era que discuta as tendências, uma tendência que você acredite, não precisa fazer uma revisão, tem que gastar tempo. Traga um produto de concorrência, que seja relacionado a essa tendência, explique tecnicamente esse produto, basicamente é formulação, então entender cada ingrediente, por que está ali, e uma revisão sobre skincare de uma forma técnica. E, assim... Hipotético, se isso acontecesse, o que você faria? Sempre pergunto em entrevista, gente. Ou se você já vivenciou quando um produto deu errado, e o que você fez? Ah, sim! Um failure, né? É. Ou você já vivenciou quando um produto que era para ser branco, e no final o teste ficou amarelo? O que você fez? Se você, então, pudesse dar uma dica para o pessoal de farmácia, que está lá no Brasil, e que quer alavancar a carreira internacionalmente, qual dica essa seria? Bom, se mantém atualizado e procure. O LinkedIn está aí, eu super acredito que é uma ferramenta poderosa, que para mim funcionou. Quatro semanas atrás, eu fui numa conferência de proteção solar, que acontece a cada dois anos, que é aqui em Londres, que é a meca. A top meca do... E, assim, de certa forma, foi a realização de um sonho, assim, porque muita gente que eu via, os 10 mil followers em LinkedIn na minha área, estavam palestrando, e depois foram almoçar comigo, então foi muito bom. E é isso mesmo que você falou, tem que estar presente, tem que... Não pode parar, entendeu? Você não pode parar nesse loop, né, de sempre estar procurando, sempre estar indo atrás. É o que eu sempre... Eu falo bastante para os meus amigos, que me perguntam, ah, como que foi? Fala, se você quer, faça para acontecer. Exatamente. Difícil é não bater na porta à toa, porque você tem que ir atrás. É isso aí, então, olha, muito obrigada por estar aqui dividindo a sua história com a gente, essa história de sucesso maravilhosa. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo no meu... No YouTube, que nós vamos responder. Você vai ter que ficar de olho também. Pode deixar. Pode deixar aqui embaixo que nós vamos responder. E se você gostou desse vídeo, dê like, dê share, porque isso me ajuda e ajuda outros profissionais da área também. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso aí, a gente se vê no próximo, então. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada por assistir meu vídeo. Se você gostou, inscreva-se no meu canal, compartilhe esse vídeo com alguém que você gosta ou que se beneficiaria dessas informações. Meu nome é Tânio Storani e eu sou coach de carreira internacional e LinkedIn Expert. E a minha missão é alavancar a sua carreira internacional.